Trabalhadores do grupo hospitalar Conceição acatam decisão da justiça e vão manter 80% dos serviços de emergência funcionando durante a greve. Jovens latino-americanos fazem trabalho voluntário de conscientização ambiental com estudantes gaúchos de escolas públicas. Direitos humanos marcam os debates da Semana da Democracia no Memorial do Rio Grande do Sul. Após 10 anos de espera, a restauração do Cine Capitólio é entregue à comunidade porto-alegrense. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. Os funcionários do grupo hospitalar Conceição estão paralisados há nove dias. Nesta tarde, a categoria acatou a determinação do Tribunal Regional do Trabalho de manter a maior parte dos serviços essenciais funcionando. A greve ainda não tem data para acabar. Em reunião nesta tarde, os trabalhadores do GHC decidiram manter até terça-feira 80% do serviço nos setores essenciais, como emergência, urgência e UTIs, e 50% nos outros setores, como manutenção e lavanderia. Os trabalhadores que querem continuar e, quem sabe, até acirrar a greve. Porém, o comando de greve está orientando para acatar o acordado ontem no tribunal, esperando até terça-feira, no prazo dado pela desembargadora, na esperança de que haja alguma proposta boa. Se seguir o rumo da intransigência da diretoria e não tiver nenhuma proposta, o ânimo da categoria é de que vai reavaliar, inclusive, esses índices aí e trabalhar com os índices que os trabalhadores escolheram aqui na Assembleia. Segundo o GHC, em nove dias, a procura de pacientes por emergência teve queda de quase 37%, o que representa 563 pacientes a menos atendidos. Além disso, teve suspensão de cirurgias. O hospital é maravilhoso, por exemplo, o meu marido teve quase dois meses, é bom, mas agora está sendo meio difícil fazer a oitava cirurgia, porque está faltando gente, entendeu? Eles estão fazendo o que eles podem, mas está difícil a coisa. É isso aí que eu estou precisando, que eles botem gente, parem com essa greve, entendeu? Eu quero que todo mundo continue o trabalho, o trabalho tem que ser, nós precisamos deles. A direção do GHC acredita que as negociações avançaram e também a garantia de atendimento à população. A saúde é um direito humano inalienável, portanto, nós consideramos que essas situações ocorridas até ontem deverão ser muito minoradas de agora em diante e temos a expectativa muito objetiva que com o retorno dos trabalhadores à sua atividade funcional de forma gradualmente visando a normalização, teremos de volta toda a atenção que o Grupo Conceição presta à população de Porto Alegre e do Estado do Rio Grande do Sul. E os trabalhadores do Hospital de Clínicas de Porto Alegre também vão cruzar os braços entre segunda e quarta-feira da próxima semana. Eles reivindicam o aumento de salário, melhores condições de trabalho e o fim das terceirizações de serviços na instituição. Se as negociações com a direção do HC não evoluírem, a categoria ameaça parar por tempo indeterminado. As passagens de ônibus da capital vão ficar 15 centavos mais caras a partir de segunda-feira. O reajuste é de 5,66%. A tarifa foi sancionada hoje pelo prefeito José Fortunati. A nova planilha foi discutida durante 15 meses no Tribunal de Contas do Estado com os auditores, o Ministério Público do Tribunal de Contas e chegamos a uma planilha técnica. O que eu fiz foi simplesmente adotar esta planilha técnica de acordo com o peso de cada um dos itens. Qual que é importante? No preço final, nós estamos concedendo um reajuste inferior à inflação do período. E por isso a passagem passa a vigorar a partir de segunda-feira em R$ 2,95. A passagem das lotações também será reajustada, passando de R$ 4,20 para R$ 4,40. E a tarifa dos táxis na capital gaúcha também pode ser reajustada em 8%. A referência é o índice geral de preços ao mercado. A IPTC deve entregar no dia 30 deste mês a tabela com os novos valores para os taxistas. Com isso, a bandeirada inicial pode passar de R$ 4,22 para R$ 4,50. Prosseguem no Memorial do Rio Grande do Sul os debates da Semana da Democracia do Estado. Vamos a um contato com a repórter Anália Bart, que está no local e tem mais informações. Boa noite, Anália. Boa noite. Bom, agora a noite está acontecendo aqui no Memorial um debate sobre terrorismo de Estado. Mas eu estive à tarde aqui e conferi um debate só com mulheres debatedoras, só mulheres, falando sobre democracia, participação da mulher, para a volta, para a tentativa de volta da democracia no país. Vamos conferir na matéria. A ditadura ficou para trás, mas já vivemos em uma sociedade democrática? A democracia é uma luta política e sempre nós precisamos ter mais democracia. O que eu entendo por mais democracia? É mais poder distribuído. Nós temos ainda no Brasil um poder muito concentrado. O poder político, o poder econômico, o poder na mão dos homens, o poder na mão dos brancos, o poder na mão dos heterossexuais. Então, na verdade, nós temos muito que lutar. Esse grupo feminino de especialistas debateu assuntos sempre interligados, democracia, ditadura e direitos humanos. E destacou a atuação das brasileiras no processo de amadurecimento político e social do país. Foram as mulheres que levantaram a bandeira da anistia num país sob ditadura. As mulheres foram as pioneiras em relação à anistia. Foi quem organizaram o primeiro movimento organizado claramente contra a ditadura. Aquele que, ao contrário do que dizia a ditadura, Brasil ame ou deixe, nós dizíamos lugar de brasileiro é do Brasil. Para essa especialista, os direitos humanos, rotineiramente violados nos anos de chumbo, requerem atenção frequente da sociedade. Como a democracia, o desenvolvimento e os direitos humanos também nos ensinam que são três realidades que vão de la mano. E isso também se está vendo em esta região, onde há muitos desafios. Mas, sem dúvida, a volta às democracias, o advenimento das democracias, foi um elemento fundamental. Na Semana da Democracia, também ocorreu um debate sobre o governo de João Goulart, o último presidente da fase democrática, antes do golpe militar de 64. Nosso país, com os 21 anos de ditadura militar, não permitia esse tipo de debate. Nós estamos recém agora começando a nos reencontrar com a nossa própria história, ajustando a necessidade dos detalhes da justiça de transição. Não como uma forma de revanchismo, ou de mágoas, ou rancores, mas como uma forma de nós fortalecermos a nossa visão democrática de todos esses processos de transformações sociais, políticas e econômicas que se mantêm necessários ainda hoje. Esse é o legado do presidente João Goulart. Bom, o debate com a participação dessas mulheres também contou com a presença da militante uruguaia Lílian Celiberti. Lílian, que foi sequestrada em 1978 aqui em Porto Alegre pela Operação Condor, uma sistemática de repressão aos opositores de regimes ditatoriais na América do Sul. Mas, agora nós podemos falar com a Lílian. Lílian, tem sempre que lembrar do passado para que não se repita, né? Sim, efetivamente, a memória é uma construção coletiva e é importante saber que não estamos falando do passado somente para regodearmos em ele, mas porque ainda os crimes cometidos estão sendo impunos. Então, não temos conseguido construir, arribar à justiça que vai junto com a memória. Então, é importante esta semana da democracia para debater, conhecer, vi muitos jovens na universidade querendo conhecer o passado deste país que foi sistematicamente silenciado. Muita gente duvidava que a Operação Condor pudesse existir. Tu és testemunha da atuação deles, não? Sim, bom, eu sou um testigo sobrevivente, porque a maioria das vítimas do Plan Condor, lamentablemente, engrossam as listas dos desaparecidos. E aí há uma grande luta que é humana, que é que todo familiar necessita saber onde estão os restos de seus filhos, de seus irmãos, de seus pais. Esse é um direito que não se pode retirar a ninguém, sem embargo, sistematicamente se foi retirado. E como é que está a situação dos militares que deveriam ser punidos no Uruguai? Bom, em Uruguai há um conjunto de militares e de causas que estão presos e estão processados. São muito significativos, são militares que sistematicamente participando nos voos de morte desde a Argentina, têm participado em atividades de tortura sistemática, de apropiación de filhos, etc. Mas temos muitos ainda que não passaram pela justiça. De fato, há 50 causas em processo, há 50 causas ou mais em processo de investigação, mas os militares se recusam a ir a declarar quando se lhes cita. Então, temos uma situação de semi-impunidade, diria eu. Muito obrigada, Lilian, pela sua participação. Eu sei que tu vai participar um pouco mais da Semana aqui da Democracia. E a gente, então, encerra nossa participação aqui, hoje, mas amanhã tem mais Semana da Democracia, Anália Barchi, para a segunda edição do Jornal da TVA. Obrigada, Anália. Veja a seguir. Jovens voluntários da América Latina fazem trabalho de conscientização ambiental com estudantes gaúchos de escolas públicas. Música